Famosa no Brasil, no exterior, fez uma carreira de intérprete de dance music que foi um baita de um sucesso, ela arrebentou e eu tava agora olhando pra Débora, blando e vendo como o cabelo dela tá bonito, mas eu tô achando, você sabe que você tá tão linda, sinceramente Cara de boneca me dizem Não é boneca nada, é bonito, é uma coisa bonita, porque normalmente as pessoas vão pintar de vermelho, você não se pintou de cor de rosa e de repente, por que a gente não pode ter cabelo cor de rosa também, né? Claro que bom, gente. Pois é, então eu achei lindo, com seus olhos azuis, a sua pele clarinha, tá muito bonita. Obrigada, obrigada. E eu sei que a Débora vai estar voltando pra vida artística com tudo, agora em janeiro, quando ela lança um novo CD e vai ser lançado na Itália, quer dizer, ela volta fazendo carreira internacional de novo, mas depois de um recesso importante na vida dela, dá uma parada, uma puxada de freio de mão por conta de uma coisa muito complicada, que foi a doença de um sobrinho E ela mesmo pode contar. Esse é o último CD da Débora Blando, que tem, segundo ela me diz aqui, a música da novela De Laço de Família De Laço de Família. Qual que é exatamente a música? A primeira é Cuide do seu nariz Você fala demais Não fui eu quem pedi Se teu conselho fosse bom, tu vendia Ô Débora, fala uma coisa Eu sei que desde pequenininha mesmo, três anos de idade, você já sabia a carreira que você queria seguir. Era uma vocação esse negócio de vida artística pra você? Pra mim foi. Eu acho que pra maioria de nós, né, que cantamos, eu acho que tem que ter um dom, né? Não adianta só você treinar se você não tiver o instrumento. Você tem que nascer com o instrumento, né? A corda vocal, tudo. E eu quando era criancinha, nossa, quando eu aprendi a falar eu já tava cantando. Porque meu pai cantava, meus primos na Itália também cantavam, ele nasce na Itália, né? E aí ele tinha um festival chamado De Quino Doro, que é o mesmo festival, o mesmo pessoal que fazia o festival de San Remo Sim Que fazia, que organizava o De Quino Doro, e ali eu ganhei o concurso. Foi uma das dez finalistas, que lá era assim, dez crianças escolhidas, gravavam Quer dizer, que desde pequenininha já descobriram que você tinha vocação e você descobriu que tinha o gosto por esse negócio E eu, dali em diante, eu falava que eu era cantora. Pra mim não tinha outra coisa pra fazer na vida, que eu queria ser a cantora E você acabou sendo uma grande cantora, quer dizer, com uma carreira internacional importante, foi sucesso nos Estados Unidos, que é um mercado super difícil de emplacar Quer dizer, aí você resolveu encher o que você queria mesmo e deu uma coincidência de pegar um produtor que te lançou, que sacou você e aconteceu o que depois? Engraçado porque pelo fato de ser italiana, eu acho que eu nunca pensei só no Brasil Eu queria fazer um disco para o Brasil, mas desde criança isso Quando a gente veio pro Brasil, né, e eu comecei a cantar profissionalmente todo fim de semana, quando eu tinha onze, doze anos de idade, eu já tinha gravado o meu primeiro CD Você cantava onde? Eu cantava em concurso de Miss, era festa E era loirinha bonitinha, italianinha de olhinho azul Era conhecida, eu tinha o nome artístico de Giovanna Muita gente ainda conhece o Giovanna, daquela época, que as pessoas... Devia ser uma gracinha, né, pequenininha Giovanna, mas não, Débora, eu me lembro quando você era Giovanna, você cantava, pequenininha Era assim, tipo, garota... Prodígio Prodígio, sim É, então aí, eu me lembro que eu pensava assim, eu queria ter uma carreira internacional, desde criança Porque eu pensava assim, vou fazer uma carreira no Brasil, na Itália, e eu gostaria muito um dia de fazer alguma coisa nos Estados Unidos, né E finalmente você conseguiu Eu consegui, porque quando eu assinei o meu primeiro contrato, fui com a Sony, em 88 Foi quando um ano depois, quer dizer, menos de um ano depois, eu fui conhecer o empresário da Cyndi Lauper Que é uma grande estrela internacional também, americana E esse cara se encantou pra você? Se encantou Ele olhou pra mim, olhava pra Cyndi, olhava pra mim Eu fui apresentada a Cyndi a ele ao mesmo tempo Ele ficava assim, eu me lembro até hoje Ele olhava pra mim, olhava pra ela, olhava pra mim, ficava acho que comparando alguma coisa, né Aí ele perguntou, posso ouvir alguma coisa, o que você quer da sua vida Eu falei, eu quero ter uma carreira internacional Ele falou, então vamos embora pros Estados Unidos? Eu falei, vamos E eu fui embora, eu fui com a cara e com a coragem Agora chegou nos Estados Unidos, que foi a minha grande dificuldade Porque eu não falava a língua, a cultura era diferente Eu não tinha meus pais, não tinha minha família Não dava pra qualquer coisa ficar ali pegando o telefone, entendeu? E eu, o mais difícil é a cultura e a língua, né Imagina, você chega num país onde você só ouve isso aqui E você tinha que idade? Eu tinha, ah, eu tinha, tinha acabado de, nem 20 anos eu tinha, idade Tinha acabado de fazer 20 anos É, agora, imagina os discos estourando nas paradas de sucesso Quer dizer, foi um negócio muito precoce também, né Tudo muito cedo, tudo muito, e tudo muito, tendo que, tipo, empurrando pra ser independente Pra ser dona do próprio nariz Nós temos o depoimento da Ana, que é muito amiga da Débora E que relembra um pouco o tempo que elas conviveram juntas Vamos ouvir o que a Ana fala Quando era criança, né Oi Dé, tudo bom? Tô aqui pra lembrar um pouquinho da gente Que a gente viveu um monte de coisa junto, um monte de coisa legal Teve algumas coisas difíceis, né E eu sei que você sempre batalhou muito por aquilo que você sempre quis, que era cantar Teve as dificuldades inúmeras, mas você sempre teve teu pai, tua mãe, teus irmãos Que sempre deram aquela força, sabe, aquele apoio nas horas, assim, que longe, né Saudade da família, sem poder ver os amigos, as pessoas que ama Mas sabendo que tava todo mundo junto contigo, gostando, torcendo, enfim Você sempre foi super batalhadora, sabe, sempre correu aquilo do Kiki, atrás daquilo que quis Continuo guardando outras coisas, tudo que a gente vê em revistas, enfim Pra matar um pouquinho da saudade, né Que não dá pra ver sempre, a gente se vê tão pouco, né Estamos aí contigo, sempre torcendo pela tua carreira Um beijo Querida É engraçado, né A gente vê você, de um lado, uma visão doméstica, né A sua amiga, a foto em casa E tudo, de repente, a popstar, assim, né Você se sente mais o quê? Ah, eu nunca penso que eu sou uma popstar ou que eu sou conhecida Eu esqueço É engraçado isso Às vezes as pessoas falam, assim Eu conheci alguém outro dia Que chegou pra mim e falou assim Ai, não acredito que eu tô com a Débora Blando Eu caia firme, como assim? Tô te entendendo? Sabe, pra mim é uma coisa ao contrário, né É estranho você ficar pensando Porque pra mim, hoje, eu tenho uma carreira qualquer Igual a qualquer pessoa A gente tá no entretenimento Débora, você parou a sua carreira internacional no meio do caminho Você teve um sobrinho que nasceu Foi Que nasceu com uma doença muito grave E, de repente, parece que você não viu sentido Em estar longe da família Em estar nada E, de repente, você largou tudo Abandonou contratos internacionais e voltou pro Brasil Exatamente O que que aconteceu? Bom, a minha irmã casou com o Renan Que você conhece O Renan, um jogador de vôlei, grande campeão E ela teve um filho, o Gianluca Hoje ela tem dois O Gianluca e o Enzo O Gianluca com dois anos e meio Teve leucemia, alto risco Eu tava no Canadá Trabalhando Eu me lembro que eu recebi o telefonema do meu irmão Desesperado, chorando Falando que o Gianluca tinha leucemia E ali pra mim Caiu o chão Debaixo dos meus pés Saíram E eu fiquei desesperada E eu pensei o seguinte Era alto risco Ou seja, ele tinha chance de viver como ele tinha Também podia morrer a qualquer hora Né? Se tivesse um problema maior Por causa da imunidade e tal Um tratamento muito pesado que ele teve E aí o que acontece Eu tava com um contrato Com Atlantic Records Tinha saído da Sony e tinha entrado na Atlantic Records Eu tava terminando um CD lá pra lançar lá E foi aí que teve um grande impasse na minha vida O que que eu faço, né? Eu fico aqui, termino meu CD, lanço, faço o que eu tenho que fazer aqui Ou eu fico do lado da minha irmã, do Renan, da minha família Do Gianluca Que eu pensei assim Meu Deus do céu Se eu perder esse menino Se for Qualquer dia E eu tiver aqui Linda, maravilhosa Maquiada, cantando Pra mim a vida não vai fazer o mínimo sentido Você sabe como é que é Não, você se sente desintegrada Exatamente Você tem que estar junto da família Pra até ter forças de lidar com aquela situação E aí nós temos o depoimento da sua mãe Que conta com uma doença do neto dela Justamente acabou trazendo a filha de volta Que vivia no exterior E tava completamente desgarrada Fazendo uma carreira internacional Vamos ouvir o que a dona Leonie Mãe da Débora fala Oi Débora Estou lembrando aí Quando estava nos Estados Unidos E estava já assim pensando mesmo na sua carreira De firmar a carreira ali Houve esse problema muito sério De um problema de saúde na família E a família toda ficou assim Muito sensibilizada E você também Principalmente você Teve que Você voltar pro Brasil Você achou que Que seria melhor Ficar mais próximo Que realmente Que você queria Ficar próximo à família Que a saudade era muito grande E assim você Hoje está aqui E eu acredito que Isso valeu Amadureceu bastante Todos nós Aprendemos muito Pelo que passamos Que graças a Deus Está tudo bem Estamos vivendo um momento Assim muito bom E então Eu fico assim Muito sensibilizada Muito feliz Por você E te mando um beijo Grande Minha filha Te amo muito Débora E Fico emocionada Eu ensino Tem ele sim Já já a gente traz ele sim Pra você Por que você se emociona? Porque qual que é? Ai De repente é como se fosse Também te amo mãe É uma coisa assim de De Ai foi muito difícil O que aconteceu com o Danica Foi uma coisa muito difícil Eu me emociono Porque ele está bem Porque está todo mundo bem Sabe? Porque a gente não valoriza a vida Da gente Todo dia que a gente acorda Quando a gente não tem Um problema maior na vida Quando a gente não Sabe? Não passa por dificuldades Eu acho que a gente acorda Todo dia E acha que é normal Estar vivendo mais um dia Entendeu? E não é É um milagre Você está Todo dia Você acorda Você abre os olhos Você fala Eu estou vivo E você teve essa dimensão De repente? Eu tive Essa experiência te amadureceu Eu amadureceu Amadureceu todos nós E uniu toda a família De uma forma assim Muito especial E você volta como agora? Hoje em dia Passar um final de semana Com a minha família Com os meus sobrinhos Com a minha irmã Com a minha mãe Com as pessoas Mais Da minha família Eu Pra mim isso é tudo Isso vale muito mais Do que Do que está Festando Do que está fazendo Outras coisas Que eu acho que Sabe? Quando você aprende Que são as pequenas coisas Mais simples da vida Que são As mais importantes E você volta Como que agora? Quer dizer Você volta Uma nova Debra Uma coisa Como é que você vem agora? Depois de ter passado Por tudo isso? Ah, eu acho que Eu estou Uma pessoa Hoje em dia Estou bem mais madura Do que quando eu comecei Aquele vídeo Que você viu lá Era uma criança Não sabia das coisas Eu fui pra lá Com um grande sonho E realizei Muitos dos meus sonhos Talvez eu não tenha realizado Todos os sonhos Porque Uma questão Do que aconteceu Com o dia Luca Agora é engraçado Que os seus sonhos Provavelmente eles foram Eles devem ter mudado Não mudaram? Mudaram Meu grande sonho Era ver minha família saudável Ver o dia Luca saudável E ter saúde Estar perto das pessoas Que eu amo E fazer o que eu amo E fazer cantar E dentro de uma coisa Mais simples Eu não preciso do mundo inteiro Como eu precisava antigamente Por isso que eu estou Voltando às minhas raízes Por isso que eu estou aqui agora E é por isso também Que o engraçado Que o Kiko Zambianchi Que é muito seu amigo Acha que você tem mais É que continuar aqui no Brasil Fazer sucesso aqui no seu país Ficar junto de todo mundo Ele também Não ouviu o que ele fala Vamos lá Kiko Débora É um prazer estar aqui Falando Sobre você Né Eu acho que você é uma pessoa Super talentosa E que a gente está precisando Aqui no Brasil De pessoas como você Que tentam fazer um trabalho Mais elaborado Né Que tenham uma voz bonita Que nem a sua Né E eu acho assim Que você deve ficar mais no Brasil Agora fazendo Fazendo disquinho Para a gente ouvir Né Gravando música minha E poxa Tudo assim Que você merece É sucesso Porque você tem muito talento E a gente está precisando De você aqui Mas é Ele é uma figura linda mesmo Débora Ele é muito talentoso também É Maravilhoso É mesmo Eu namorei ele Né Você sabe Eu não sabia isso A gente namorou Em 88 Antes de eu ir para os Estados Unidos A gente namorava Já faz tempo também Né Faz Não Faz muito tempo Mas a gente ficou amigo A gente ficou super amiga Essas coisas Então agora nós temos que esperar Em janeiro A sua volta Com um disco novo Com o lançamento de uma carreira Que você vai estar com De um recomeço da carreira Com os cabelos cor de rosa Maravilhosos Combinando com os olhos azuis Está realmente um visual muito bonito Você está de parabéns Obrigada Você está encantada Obrigada Eu vou voltar com Agora cantando italiano Viu Porque eu canto inglês Português E agora eu vou voltar com CD italiano Voltando as raízes mesmo Então você vai deixar Um ciclo Você vai voltar na Itália Vai cantar lá Vou também Muito bom Então estamos todos torcendo Aqui para você Que volta revigorada E até um jeito de mostrar Para todos os jovens Que curtiram você Curtem e gostam Que o amadurecimento Não tira a juventude de ninguém Não Ao contrário O amadurecimento Dá uma outra cor Até para a pessoa A pessoa fica muito mais Fortalecida Dentro da vocação dela Volta com muito mais Vontade E tem até uma frase Do Einstein Que é muito bacana Para encerrar a sua história Que diz o seguinte Tente ser uma pessoa De sucesso Mas prioritariamente Tente ser uma pessoa De valor E acho que saber Amar o outro E saber se solidarizar E saber Parar um pouco De ser estrela Da própria vida Para dar um pouco Para outras pessoas É ser uma pessoa De valor E eu acho que você Foi certamente Para a sua família Uma pessoa de valor Parabéns Obrigada querida A gente vai encerrando por aqui Voltamos amanhã Às 5 da tarde Queria agradecer A plateia toda Hoje de Campinas E da Vila São Remo Também Obrigada pela presença De todos Para você que tem em casa Obrigada pela audiência E amanhã O nosso tema é Meu marido era alcoólatra Não perca o programa Pontualmente Às 5 da tarde Até lá O nosso tema é